Destaque que eu gostaria de trazer, Ethereum The Merge, nós passamos hoje pelo último teste dessa nova rede, dessa grande atualização, mas uma coisa me chama muito a atenção, olhando para o mercado de hoje, Ethereum está subindo 2%, uma subida ali, certamente considerável para o mercado, o mercado que está em inverno cripto, passando por dificuldades 2% de ganho de valor hoje, mas Ethereum Classic, que é o protocolo original de Ethereum, que não passará por essa atualização, está subindo 13,23% neste momento. Para vocês, o mercado está mais otimista ou pessimista com o The Merge, quais os pontos de atenção que a gente tem que levar daqui para frente e por que essa reação do mercado indo mais para Ethereum Classic do que para Ethereum, que realmente vai passar por essa atualização. Primeiro eu gostaria de ouvir a Michelle, depois o Rodrigues. Claro, no meu ponto de vista, a gente consegue perceber que as moedas de prova de trabalho estão tendo uma demanda, especialmente porque a gente viu alguns protocolos que usam a tecnologia de staking com alguns problemas, sofreram alguns hacks, as pessoas perderam algumas moedas, os NFTs, e a gente está vendo que algumas pessoas provavelmente estão se interessando pelas redes mais antigas, que são a prova de trabalho, especialmente que é o Ethereum Classic. o próprio Bitcoin, a Litecoin, que são moedas que têm a segurança mais estável nesse momento. E o fork do Ethereum é um fork que vai integrar a tecnologia de Proof of Staking. Então, recentemente, vendo todo esse problema com a segurança do Proof of Staking, com certeza está afetando o resultado do mercado. Maravilha. Rodrigues, por favor, fique à vontade para comentar qualquer informação, dar a sua opinião sobre isso. O que está acontecendo com o mercado? Por que a galera está indo para a prova de trabalho? Lembrando aqui, para quem está nos assistindo e não entende mais ou menos como funciona, prova de trabalho exige muita energia ali sendo gasta para quebrar com modificações, e ali gerar, minerar novas moedas, novos ativos. Por que esse formato, que é, de certa forma, demanda mais trabalho, demanda mais energia, demanda um pouco mais de dinheiro até investido ali pelas estruturas, por que ele está ganhando tanta relevância nesse momento? Olha, é o que nós chamamos da guerra dos protocolos. Nós temos aí o Ethereum Classic, que é o original, tivemos a bifurcação para o Ethereum Proof of Work, onde você tem o uso de máquinas para poder ocasionar a mineração, e agora existe a possibilidade dessa migração para o Proof of Stake, onde você elimina as máquinas mineradoras e somente o consenso de grandes pools ou de grandes contas que tenha uma quantidade relativa de ETH, que são os validadores da transação. Tem muita discussão sobre isso, porém está surgindo agora a terceira via, digamos assim, que são os mineradores. Não aquele cara que comprou uma placa GPU, que gastou ali 500 reais, 2 mil reais, 5 mil reais para começar a minerar a Ethereum em casa, mas sim o grande fazendeiro de mineração, que acabou investindo 500 milhões, 1 bilhão de dólares nos últimos anos, comprando quantidades enormes de máquinas para minerar, e esse está prestes a perder o emprego literalmente, porque quando eles fizerem essa migração, as máquinas deles vão se tornar inúteis, e com isso eles podem migrar para o Ethereum Classic, uma reação que já está trazendo no preço nesse momento, porque a força computacional para sustentar o Ethereum Classic vai ficar muito maior, mas a competitividade vai ser muito grande. Então existe agora a proposta dos grandes mineradores estão se reunindo, fazendo um complô, e lançar o terceiro Ethereum, para complicar mais a vida ainda do investidor, que tem problemas para entender essa confusão. Porque quem fez um investimento muito grande, não quer que seja cortado dessa história, então nós temos uma guerra dos protocolos bem interessante se desenvolvendo.